Salve galera, Douglas Planet Nara com o primeiro vídeo aqui do canal, mano, deste jogo aqui que a galera tá me pedindo muito pra eu trazer. Eu vi algumas gameplays aí, eu achei o jogo muito brisa, mano, interessante. Então, eu espero que vocês gostem, é a primeira vez aqui, eu não joguei, baixei já faz algum tempo, não joguei, decidi trazer uma gameplay aqui inicial, com vocês, beleza? Então, se tá chegando no canal através deste vídeo, já se inscreva, seja muito bem-vindo e marque as notificações aí pra você não perder nenhuma notificação. Eu já coloquei aqui o jogo pra português e eu vou colocar aqui online. Dá pra gente criar uma sala, entrar em uma sala pública e entrar em uma sala privada. Negócio seguinte, como é a primeira, eu vou entrar aqui numa sala pública, não sei se dá pra gente poder estar entrando ali em outro local. Legal, vamos ver aqui, ó, aqui são 10 pessoas que a gente tem que ter, né? Vamos entrar aqui? Rapaz, chegamos aqui numa sala aqui, cadê? Ó, eu sou esse daqui, o player, player. Eu tenho que mudar meu nome depois, mano, depois eu vou mudar meu nome, vou mudar o... Ah, customizar aqui. Eu vou deixar essa cor aqui mesmo. É... chapéu? Acho que eu vou deixar assim mesmo, mano. Ah, dá pra gente colocar um chapéuzinho. Ah, bacana. Ah, e tem a opção da gente, tipo, vir como sobrevivente impostor, pelo que eu vi, né? Animal, a gente não tem. Traje, não tem. Partida. É, vou ficar assim. Por enquanto eu não sei como é que funciona esse daqui ainda. Então vamos esperar aqui, a gente precisa... Eita, iniciou, cara. Há um impostor entre nós. Então, ó... O negócio é o seguinte, eu não virei impostor, não tenho nem ideia de quem seja. Tomara que eu não morra aqui de primeira, viu? Ó, o maluquinho tá olhando demais ali, a gente tem que fazer as missões. Pera aí que eu tô pegando. Ah, tem que ligar aqui. É isso que a gente tem que fazer? Arrumar a afiação. Ó, aquele carinha tá parado ali, mano. Tá muito tempo parado ali, ó. Eu tô achando que ele deve ser um impostor, hein? Ó, o vermelho e o rosa, o que que eles estão olhando? Onde que é pra eu ir, mano? Tomara que esses carinha não me mate. Ó, já tem um caído aqui, ó. Repórter, nossa, achei um, cara. Será que eles acharam que sou eu? Eu não sei nem quem, eu não sei nem quem é, mano. Quem é o impostor? Não sei. Quem? Eu não sei. Quem é? Quem? Ah, Maria, meu Deus do céu, voltou. A gente tem que votar. Pera aí, pera aí, pera aí. Sai. Eu não sei em quem eu vou votar, mano. Eu não... Eu não vi ninguém, não vi ninguém. Então eu não sei quem votar. Vamos ver o que a galera tá comentando aqui. Onde foi? Apertou só pra isso? É... Eu não sei ali, mano, o nome daquela sala. Ai, não, não, não. Eu votei aqui em uma pessoa. Eu não vou votar em ninguém. Eu não sei. Tem que votar em alguém? Beleza, eu votei aqui na menininha que todo mundo falou pra vazar. Não sei por quê. Nossa, todo mundo votou nela, mano. Tá pega. Nossa, mano, jogou a menininha pra fora, mano. Maria não era um impostor. Um impostor sobre... Nossa, cara. Eu tô achando... Eu tô achando que é esse carinha aqui, ó. Não, sendo que ele tava lá embaixo na hora que o carinha morreu. Deixa eu ver pra onde que a gente tem que ir. Mano, me mata não, cara. Ah, ele vai me matar. Quer ver? Vou colocar aqui. Tomara que ele não me mate, cara. Ele não fez a missão. Pronto, eu fiz. Ele tá muito de olho em mim, cara. Deixa eu correr daqui. Ah, reporte. Report, report, report. Eu acho que foi o preto, hein? Tava atrás de mim. Eu vou votar no preto aqui, ó. Foda-se. Vou votar nele. Eu não sei nem se foi ele. Vamos esperar aqui a votação. Oceano tava comigo. Agora eu não sei, cara. Eu não sei quem que eu volto. Ninguém foi ajetado. Nossa senhora. Esse preto, ele tá atrás de um impostor sobrando. Hum, 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 hum. Ó, cafeteria. A gente precisa pegar algumas coisas aqui na cafeteria. Ah, não. Aqui é o botão de emergência. Tá, vamos lá. É elétrica. Ah, tem um mapa aqui. Vamos ver onde que é o mapa. Elétrica. A gente tá aqui. Vamos então pra elétrica. Ai, morri. Esse preto tá me seguindo, cara. O que ele tá querendo? Se eu morrer... Ele tá me vigiando. Tarefa completa. Ixi, mano. Não sei não, hein. O preto tá muito... Tá me seguindo muito, cara. O que ele tá fazendo? Elétrica. Ele vai me matar. Nossa, estão todos aqui. Ih, morri. Ih, eu não vi não. O preto não foi. Ó. Eu... Tava junto. Eu e o preto tava junto. Achei até... Até que ia me matar. Então, o negócio é o seguinte. O preto não é. Eu vou votar, mano. Eu vou votar no vermelho. Vou votar no vermelho. Eu não sei. Não sei. Ó, o preto eu tava desconfiado dele. Mas eu acho que ele só tá vindo junto comigo. Porque ele sabe que eu não sou o impostor. E eu sei que ele também não é. Ou é o vermelho ou é o branco, né? Que nem o cara comentou aqui. Será que é isso? Eu acho que é o vermelho. Eu votei no vermelho. Eu fui vermelho. Eu fui vermelho. Votei nele. Eu votei no vermelho. Ó, o vermelho foi expulso. Pedro Henrique... Era o impostor! Ah, moleque! Conseguimos! O impostor sobrando. Conseguimos então, mano. Vitória! Ah, moleque! Que da hora! Conseguimos! Descobrimos, mano. Nossa, muito legal mesmo, viu? Onde que já tinha essas propagandas aqui? O negócio não fecha, cara? Ah, mano. Muito louco. Então concluímos nossa primeira vitória aí. Certo? Mano, muito divertido mesmo, mano. Muito divertido. Tipo, no começo você pensa que é um pouquinho difícil ali. Mas é jogo de estratégia, mano. Vocês viram que bolou o vermelho ali. A galera ficou vendo. O preto no começo eu fiquei meio assim. Mas ele não me matou. Certo? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou dessa gameplay, eu vou trazer a próxima aí, eu sendo impostor. Vou ver se eu jogo bastante aqui pra pegar as manhãs do jogo. Ver se a gente cria uma sala aí pra gente jogar junto. Fazer umas lives. Vamos ver, tá, galera? Então, eu conto muito com a ajuda de vocês. Se vocês gostaram, deixa aí nos comentários. Deixa a avaliação aí também pra eu ver que vocês estão gostando. Beleza? Então, um grande abraço e fui! E aí E aí